Salve, galera! Muita gente vem perguntando para mim sobre a pulsologia na cultura japonesa. Qual seria a diferença dela para a cultura chinesa? Bom, a diferença é quase nenhuma, porque ambas as práticas de agricultura é inspirada nos clássicos chineses. Seria o clássico do Imperador Amarelo, o clássico das doenças causadas pelo frio, o clássico do pulso, o clássico da dificuldade. São principalmente esses quatro livros que mais influenciaram a cultura japonesa. Por consequência, obviamente, cada escola e cada mestre ou grande doutor ou grande professor que a gente tenha no Japão, ele vai se inspirar, obviamente, em uma linhagem e essa linhagem vai ter influências mais de um desses clássicos do que outros. Alguns vão fazer uma grande união de todos esses clássicos para trazer um certo corpo para essa medicina no Japão, que é o caso da linha que eu sigo do Ikeda Masakazu. Em cima disso, vale ressaltar que uma das técnicas básicas que o pessoal aprende na formação no Japão é a terapia dos meridianos. E a terapia dos meridianos, elas trazem os 28 qualidades de pulso que a gente tem. Em cima disso, eles também vêem o quantitativo, que seria analisar a pulsologia de órgãos e vísceras e ver a quantidade de batidas ali, comparando com o basal, para ver quem está em deficiência, quem está em excesso e fazer uma comparação no ciclo de geração, para saber quem vai tonificar, quem vai dispersar, quem vai ser primeiro a ser tratado ali, até mesmo com uma maneira de investigar se aquele paciente ali, ele tem um constitucional de fígado, de baço, de rim, enfim, para fins de tratamento. Logo, já se vê que não tem muita diferença. Tudo que eu falei aqui, provavelmente muitos de vocês vão encontrar em livros de acupuntura chinesa. Só que tem um ponto interessante. Obviamente, por exemplo, uma das escolas que mais cresceu aqui no Brasil foi a escola de Nagano, né? Por justamente ter uma linguagem muito próxima à medicina ocidental. Então, para a gente que é do ocidente, fica mais fácil de pegar os conceitos e fazer a aplicação desses conceitos de forma prática. A leitura não tem algumas influências taoístas ou confucionistas ou maoístas, enfim, não tem tanta influência, assim, de alguns pensadores, enfim, de momentos específicos da história. É uma coisa mais recente. Nagano, ele faz uma tradição e, por conta dessa tradução que ele faz, facilita muito a comunicação. Em cima dessa lógica que a gente identifica, o Nagano, ele apresenta apenas 12 tipos de qualidades de pulso. Qualidades, entenda, não quantidade. Ele faz mais por uma linha de comparação desse pulso. Então, ele compara se está lento, se está rápido, se está cheio, se está vazio, se está superficial, se está profundo. Em cima disso, ele vai fazendo o tratamento mais adequado. Se é um suprarenal, se é um inoki, se é um oketsu, o que que vai ser ali tratado? Se é um imunológico, enfim. E ele vai tratando dessa forma. Já na terapia dos meridianos, a gente já tem uma inspiração maior em cima dos clássicos. Tanto do Imperador Amarelo, quanto o Clássico da Dificuldade. Então, grande parte da fundamentação da pulsologia é em cima disso. Então, a gente se baseia praticamente, quase que 100%, no livro Nangyo, ou Clássico da Dificuldade, que a gente vai avaliar o pulso, tanto qualitativo, tanto quantitativo, tanto individual, para fins de regular esses cinco elementos, ou cinco movimentos. Em cima desse movimento, que a gente faz essa regulação, a gente identifica aquele órgão que está mais deficiente e trata ele, com pontos específicos para nutrir. Normalmente, baseado-se muito no capítulo 68, 69 e 75 do Clássico da Dificuldade. Então, já dando esse panorama geral, a única grande diferença do que eu vi lá na China, quando eu estive lá, e pude comparar com a minha prática da acupuntura japonesa, é o seguinte, eu vi que muitas vezes a acupuntura chinês só olha um braço, o pulso em um só braço, ou no esquerdo, ou no direito, dependendo do sexo do paciente. Foi algo que eu notei, tá? Não cheguei a fazer perguntas, isso foi algo notado por mim, então, dentro da minha experiência. Além disso, quando eu notei isso, eu vi o AED meio diferente, né? Porque eu aprendi a ver os dois pulso ao mesmo tempo. E aí, depois de um tempo, conversando com alguns professores meus da cultura japonesa, eles me explicaram que, por grande parte dos praticantes da cultura japonesa serem deficientes visuais, eles acabam vendo os dois pulsos. Então, o diagnóstico de pulso se torna uma coisa muito mais refinada por conta da deficiência visual, até porque aumenta-se em outros sentidos, como tato, olfato, paladar, audição. E a sensibilidade tátil é muito estimulada dentro da escola japonesa. Então, a gente não só se baseia no pulso, como também no abdômen. Muitas vezes, aquilo que a gente vê no pulso, a gente confirma no abdômen, dependendo das escolas, e vice-versa, também, dependendo das escolas. Bom, acho que ficou meio claro aí, as dúvidas que tiverem, pode perguntar. Vou responder o mais breve possível e agradeço muito se vocês puderem curtir aqui o vídeo. Obrigado.